Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente pra trazer mais informações. As câmeras de segurança, inclusive, mostraram essa mulher, parece que tentando enforcar um homem antes do crime. Pathy, bom dia pra você. Ontem, inclusive, a gente conversou com um rapaz, que é o filho do dono da distribuidora, e ele me disse que essa mulher o agrediu. Foi ele que foi enforcado por essa mulher, Pathy? Oi, Manu, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa. Pois é, parece que o histórico dela, segundo testemunhas, já é bastante problemático, viu? Pro pessoal que ainda não acompanhou essa notícia, eu vou explicar um pouquinho da dinâmica, olha só. Ela estava aqui no Jardim Pompeia, ali naquela distribuidora de bebidas, chegou por volta das 2h30, 3h da manhã, já bastante alterada, segundo os frequentadores ali do local. Teve uma discussão com essas duas mulheres aí, então decidiu entrar no carro e arrancar com este carro. Neste momento, ela chegou a dar uma marcha ré ali e acabou atropelando uma delas. A outra, que era companheira dessa primeira vítima, tentou desligar ali, tirar a chave da ignição pra que a Morielle não fugisse. Foi aí, sim, que ela deu a marcha ré e acabou atingindo em cheio a Bárbara Angélica, que acabou perdendo a vida. O carro, inclusive, Manu, foi parar aqui, olha só, nesse açougue do outro lado da rua, onde está essa grade aqui. O carro invadiu, arrancou uma bancada que estava ali, vou chegar aqui com o João Roberto, inclusive, pra mostrar como que ficou a situação dessa bancada, que foi totalmente destruída. Por sorte, era madrugada, não tinha ninguém aqui no açougue, não tinha funcionários, nem frequentadores. Ali atrás, olha só, na esquina, foi o que restou da bancada deste açougue. Ou seja, foi uma batida violenta, onde ela atingiu a Bárbara Angélica, que acabou perdendo a vida. A outra vítima, Camila Lima, foi socorrida e está internada. Quem vai dar detalhes pra gente sobre isso, tudo o que aconteceu, é aqui o Tenente José Irismar, do 9º Batalhão, né? Bom dia pro senhor. Conta detalhes pra gente, pessoal, o que que falou sobre a Morielle? Diz que ela já frequentava, que parece que tinha um histórico já conturbado, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia, Manuela. Aqui foi o seguinte, ontem a gente recebeu uma chamada, né, por volta aí de 4h30 da manhã, que realmente tinha acontecido aqui um atropelamento e que tinha aqui uma vítima fatal no local. Chegando aqui, segundo as pessoas que estavam no local, falaram que essa Morielle já chegou bastante alterada aqui no local. E aí, causando confusão com todo mundo aqui. Foi onde a vítima jogou um copo de cerveja no rosto dela. Ela saiu, pegou o carro dela, deu uma volta e retornou e jogou o carro pra cima das pessoas que estavam aqui, ao lado aqui do comércio. E aí, nesse instante, a vítima entrou pra dentro do carro dela e tentou tirar a chave do carro. Foi nesse momento que ela deu marcha ré, acabou atropelando a menina que veio a óbito no local. Ela já tem antecedentes criminais? Ela tem, assim, passagens via de fato com confusões parecidas com essa aqui. Ela mostrava estar bastante perturbada. Ele chegou, inclusive, a enforcar uma das pessoas do bar. Como que foi essa reação dela antes do crime, antes de cometer esse atropelamento? Bom, essa informação aí a gente não temos, que ela tentou enforcar alguém. Só temos a informação que ela chegou causando confusão, chegando as pessoas no local e tal. E foi nessa hora que a vítima jogou esse copo de cerveja no rosto dela. E aí, quando as equipes chegaram aqui no local, ela já tinha se evadido. Mas aí, de posse de câmeras de monitoramento, não conseguiu identificar a placa do veículo. E aí, após diligência, a gente conseguiu localizar ela, fazer a detenção dela na cidade de Nerópolis e conduzir ela pra delegacia de homicídio. Como que ela estava no momento da prisão? Ela lembrava ali, demonstrou algum arrependimento? Como que ela estava? Não, ela estava bastante tranquila. Simplesmente, ela falou que não se lembrava. Ela lembra, sim, que ela esteve aqui na distribuidora Piram, no Pompeia, mas não se lembra do que aconteceu. Ela conhecia essas vítimas? Não, segundo ela, não conhecia. Foi uma discussão ali aleatória, porque essas vítimas teriam se incomodado com o comportamento dela. O que ela conta? Positivo, foi isso mesmo. Agora, essa versão de que ela não se lembra, isso convenceu a polícia? Negativo, até porque, assim que ocorreu aqui, que ela ficou sabendo da vítima, que veio a óbito no local, ela simplesmente se evadiu do local e foi pra residência dela. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Mano Amorielli segue presa, né? A Polícia Civil agora vai investigar passo a passo sobre esse fato, né? Infelizmente, uma vida que foi perdida por conta de uma discussão aí em uma distribuidora, onde essa mulher descontrolada acabou atropelando a Bárbara Angélica. Mano? Obrigada, Pathy, pelas informações. Esse caso, parece que quanto mais a gente tenta entender esse caso, mais ele fica confuso, né? Ontem, quando a gente entrevistou o Patrick, se eu não me engano o nome dele, filho do dono da distribuidora, ele ia explicando pra gente, ele falou que essa mulher já chegou lá transtornada, assim, né? Ela já é alterada, provavelmente bêbada já, e que ela chegou falando que queria levar alguém pro cemitério. Ela já chegou querendo arrumar confusão, né? E aí, como a gente consegue perceber, pelo que a polícia relatou, né? Nas imagens, parece que a mulher já chega meio alterada. Teria, o Patrick diz também que ela teria tentado enforcá-lo. Então, provavelmente, é essa pessoa que a gente vê na imagem, na hora que ela passa, parte pra cima dele e tudo mais. Olha lá, esse é o momento que ela tenta enforcá-lo? Põe a mão, obviamente, né? Uma mulher que tem menos força, tava bêbada. A gente imagina que ela estivesse bêbada, né? E aí, não conseguiu, lógico, ele se desvencilhou ali. Só que aí, começou essa confusão dela também com a vítima, né? E aí, a vítima foi lá e partiu pra cima também. Talvez, se tivesse sob efeito de álcool. E essa mulher pegou o carro, gente, que sangue frio. E simples isso. Agora, você imagina só, depois de matar alguém, a pessoa atropelada, porque ela arrastou a mulher pra dentro do açougue, debaixo do carro, foi pra casa dormir. Imagina só, olha lá a imagem. Da hora que ela entra com o carro no açougue, porque ela atropelou a vítima. Matou a mulher e foi encontrada dormindo, gente. O que é isso? Como que um ser humano consegue fazer isso? A gente, claro, vai continuar acompanhando os detalhes desse caso, tá? 7h34 da manhã. Chegou a hora da gente saber qual que é a bronca do telespectador. Tchau.